Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Holes2B. No vídeo de hoje eu vou estar ensinando pra você como alterar o título do seu site WordPress na hospedagem do IP Hotel. Mas antes, já deixa seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra tapar nossos tutoriais. Então a primeira coisa que precisamos fazer é estar acessando o painel do admin do WordPress instalado na hospedagem. Então aqui eu já estou dentro do meu painel o admin. Em seguida nós vamos aqui no canto esquerdo, no menu lateral. Vamos descer até uma das últimas opções onde está escrito configurações e em seguida nós vamos clicar na opção geral. Já na opção geral ele vai ter diversas opções aqui pra gente poder estar configurando, porém nós vamos na primeira opção onde está escrito título do site. Por padrão ele vem como opção de My Blog na configuração, a não ser que você tenha colocado outro título na hora de configurar o WordPress na hospedagem. Porém por padrão ele vem My Blog. E aqui é onde nós vamos estar alterando. Aqui você pode ver onde está My Blog. Aqui no superior ele mostra a opção do nome My Blog. E ao acessar o site ele também já no começo ele mostra como My Blog, que é o título do site. Então eu simplesmente vou alterar e vou colocar como, por exemplo, meu site legal. Esse vai ser o novo título do meu site. Você pode colocar, por exemplo, o nome da sua empresa, que no meu caso vou subir. Porém eu vou colocar como meu site legal para esse tutorial. E aqui você já pode ver que automaticamente ele já altera em cima na barra do nome do site. E após colocar o título desejado, nós podemos descer a tela até o final, clicar no botãozinho azul, que é de salvar alterações. E agora se eu vir no meu site e recarregar a página, ele vai atualizar e mostrar então o nome do site, como aqui o novo meu site legal. E embaixo tem a opção da descrição. Porém a descrição fica para outro vídeo, que basta você aqui escrever uma opção de descrição e alterar para a descrição que você deseja. E após fazer isso, então agora você já conseguiu alterar o título do seu site, o WordPress. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal para não perder nenhuma atualização. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!